Experiências bem-sucedidas de gestão do Bolsa Família vão ser premiadas. A repórter Carolina Becker tem os detalhes desse prêmio. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É o prêmio Rosane Cunha, edição especial dos 10 anos do programa Bolsa Família. Podem participar gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Cláudia Badini, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, diretora. Que tipo de iniciativa vai ser premiada e quem pode participar? Bom, o Ministério do Desenvolvimento Social vai premiar todos os tipos de práticas inovadoras e bem-sucedidas, tanto da gestão municipal quanto da gestão estadual. Então, todos os estados e todos os municípios podem e devem inscrever suas práticas para participar. Como que deve ser feita a inscrição e até quando? Basta acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social, lá tem um banner do prêmio Rosane Cunha e lá ele vai ter todas as instruções, todas as regras sobre o prêmio e lá ele mesmo faz a inscrição. A senhora pode citar práticas premiadas em outras edições que ajudaram a melhorar a gestão do programa Bolsa Família? Em edições passadas, nós tivemos práticas de cadastramento de populações quilombolas, populações indígenas, populações ribeirinhas que são adotadas até hoje, que nós chamamos hoje de busca ativa. Nós temos ações e estratégias que fizeram a inclusão produtiva de beneficiários do programa Bolsa Família e também tivemos várias ações premiadas com acompanhamento de famílias, acompanhamento intersetorial, saúde, educação das famílias beneficiárias do programa. Obrigada, diretora, pela entrevista. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de agosto. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Renata.